O DJ Referência no Pará chegou! DJ Edielson, o nosso maior combustível de alegria, agora vai fazer você dançar! Príncipe Negro Retro, em lotação! Salamanha! Entrou! Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez, pra voltar a ser feliz! Eu preciso te encontrar outra vez, não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem! Se Deus puder me ouvir, vai fazer você pra mim outra vez! E pedir ao Senhor, que caga de volta o meu amor! Pra mim outra vez, se Deus puder me ouvir, vai trazer você! Sem você não sou nada, não sou ninguém, não posso sorrir, não posso estar muito feliz! Só eu que não sou, hoje não estou com você, meu doce amor, hoje é dia de festa, eu estou a chorar, aqui tão sozinho, tão triste a esperar, venha cuidar de mim, venha ser meu amor! Sem você não sou nada, só nem restante! Açaí! 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 É até a sessão, Pedrinho, ó Passando o pitoco das marcantes Aí é considerado aqui no retrô E vai pra cima, vai Dá-lhe, príncipe negro, retrô Quando pensei que eu tinha você Foi um sono Quando pensei que não ia perder Foi um sono É duro acordar e ver que você não está No meu mundo Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar Tudo Por quê? Eu largo tudo por você Professor Renato Tá aqui com a gente Olá, Renato! Comigo vai ficar Sua amiga Diana E a Michelle também aqui com a gente O amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Você pediu e ele chegou Príncipe Negro Retro Em formato original É a Michelle também aqui com a gente Que está no retrô Alô, DJ Edelson Foi essa rapaziada pra dançar, meu! A lua inteira agora é o manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quer acordar do sonho agora mesmo Desculpa estranho Para a Suzy, para cima, vai E aí, e aí Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Nossa, os talibãs aqui com a gente, recordando hoje Obrigado, os talibãs Professor Renato e a Primeira Dama Também com a gente, valeu Bora, Boca! E o W cada valor A onda agora é retrô Toda a equipe boleiro com a gente Curtindo o príncipe também aqui no botequim Obrigado, hein A trajetória escapa ao risco As luzes queimam o céu, nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A lua escura é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro que o céu Vai, vai! Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algo assusta Lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Uma viagem no hotel Foi, foi por amor Eu sei, sei Que eu me entreguei a você Foi, foi por amor É só amor, né, Marta? Foi, foi por amor O Edielson chegou Botei você no meu caminho E sem destino eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo, sem futuro Sem passado, sem presente E eu, eu me envolvi Agora estou preso a você Mas entenda que foi Foi, foi por amor Eu sei Sei Que eu me entreguei A você Foi, foi por amor Eu sei Aí é bichalho se garante Que eu te amei Você de mim fugiu Achando que a gente não iria dar certo Mas estava bem perto Pra gente se entender Se envolver e procurar uma chance Pro nosso romance Você então fugiu de mim Me deixando assim Sem seu amor Porque Me diz O que fazer Sem você Foi Foi por amor Eu sei Me diz O que fazer Dolly Príncipe Negro Retro Arrepia DJ Edelson Manda ver São as melhores assim Oh meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei Tanta dor Foi tão ruim Eu não pude estar Com você Meu amor Não pude te abraçar Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Parceiro Atila Promoções Está aqui com a gente Obrigado Atila Só quem sabe Vai soltar a voz agora Só quem é Do Pai Sandor Só quem é Do Clube do Remo Canta pra mim aí Diz E aí Jorginho Será que o Remo Ou será que o Pai Sandor Leva essa Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz Amor Que não vai mais terminar Não larga Não larga não O que aconteceu Ou a minha vida Estou tão sócio Sem você querida A onda é Príncipe negro Retro Meu irmão Ele dizia adeus Saiu sem destino Sem lembrar o que fez Quero te amar Estar no destino meu Vou te buscar Até nunca nada Baby Não se esconda Não se esconda Por favor Sua presença Faz falta Ainda Não suporto Tanta dor Volta pelo nosso amor Querida Passando o Vlad Passando o Vlad aí no meio da galera Registrando os melhores momentos Céu estrela A nossa sexta retrô Aqui do Boutique Filmando E batendo a sua foto Estar ao seu lado Tudo diz pra mim Vai Eddie Elson Arma o telefone Ou mande um recado Retro Me diz se você tem outro namorado Liga pra mim Nunca me esconda Nada Baby Passando o Dog moral Sempre do apoio do Príncipe Negro Obrigado Dog Olha só o que tá aqui com a gente O Naldo tá na área Meu irmão Não se esconda Por favor Sua presença Faz falta Ainda Não suporto Tanta dor Volta pelo nosso amor Amor Querida Oi Aí Big Big É do jeito que tu gosta Agora você tem Príncipe Negro Retor Era tudo o que você queria Agora quero ver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho De joelho Fico aos meus pés Mas não vai Amor te peço Edilson e Edilson Passando resíde com a gente Alô resíde Aí dos guerreiros de Sanária Obrigado meu irmão A Solamânia Valeu resíde Se te perder Vou morrer de paixão Desfaça as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaça as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Esse é o Príncipe Negro Retorno Agora é uma viagem no tempo Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Por coisas tão banais estragam o prazer O DJ que coloca a galera pra dançar Nosso amor é lindo, é grande e o encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez O nosso amor se fez Toninho Percussão aqui com a gente, obrigado Toninho Tá curtindo o príncipe, valeu Sargento Hábio, já tá aqui com a gente também Cara que tem moral no príncipe, sempre que pode aparece ali, dá um abraço, obrigado Obrigado Hábio Calma Macilene Caiu Pix Você não quer que eu vá, então pra que brigar, pegue minha mão e vamos conversar, pra tentar voltar E quem se garante no caqueado, quem se garante vai assim, ó Aí a branca desce É dia, dia ou só Toda sexta-feira nosso encontro, aqui é nossa sexta, retorno do botequim E é mais ou menos assim, ó Eu voltei, mas agora só pra ficar Aí é Big Big, parece uma pena Teu sorriso é sempre o meu prazer, vale tentar, amor Ah, cintilante, mais bela é o teu olhar Só você tem um bom de iluminar Com o sol e a mais bela luz do luar Vou levar Vou levar flores brancas pra celebrar Por isso vale tentar, amor Teu sorriso é sempre o meu prazer, vale tentar, amor Ah, cintilante, mais bela é o teu olhar Tá ali, príncipe negro, retrô Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia, eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo, o mais E será que vai dar sal? E já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria Quem é do Pai Sandu, levanta a mãozinha Quem é do Clube do Remo, joga pra cima, vai Você me perdeu Sal Sal Não deu valor em mim Segura a pistola, Jorginho Eu vou, não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Que perdeu com um grande amor Agora você tem Príncipe Negro Retô Era tudo o que você queria Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Só que lembra Me traiu O meu jeito de amar E o WK dá valor Eu vou lutar Pra te reconquistar Quem sabe canta Quem sabe canta Ela só quer brindar É só uma fase Quer separar Quer separar você De mim Não vá Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É uma fase Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim Não vá Retro O Pará inteiro Agora é Retro Aventura Retro Let me find out Yeah Relembra Vai Passando o Rosano Os ataques com a gente Curtindo o Príncipe Aqui no Muitosquinha Alô Rosano Valeu bem irmão Sinta essa vantagem Já já tem o baile Por o hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bem que não podes Olvidar E muito menos Engañarme Todavia não há nascido Outro homem Que puder Enamorarte Se antes de inventar-se O amor Já eu te estava amando E o amor De Romeo e Julieta Chegou a ser tão grande Te vou ser sincero E confesso Não te miento Te extraño E apesar que Transcorreu tanto tempo O parceiro Kitelé Aqui com a gente E o professor Chefan também Tá aqui Curtindo o seu do Príncipe Obrigado hein Olha meu chefan Olha me deu medo De vocês dois aí É por causa do carrossel né Era mais ou menos assim E diz Edilson e Edilson Trazendo de volta A tradição e o encanto Dos shows de aparelhagens Príncipe Negro Retro Carrossel Caldeirão Caldeirão do Alã Estivadores Ipanema Área da Sudã Grêmio Rodoviário Olha demais Era muita onda né Era mais ou menos Desse jeito aí Por tanto tempo Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Te vejo Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz Agora me diz que não dá Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você Só você Meu grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você É você Meu grande amor A onda agora é retrô Aí é uma viagem no tempo, né? Chamas do passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir você Queimar meu coração Eu perdi meu tempo Só tentando te amar Também desperdi Sei diversas chances de sonhar Hoje eu decidi Que vou lutar E vou você E lágrimas não vou mais Derramar pra ser você Aceite que eu não vou Deixar você vir me ousar Pra me abandonar Chega de chorar Eu vou te esquecer Amor Não aguento mais Sentir no peito Essa dor Ai que dor Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho Pra viver Uma nova vida Viva sem você Agradecer o carinho também Dos nossos universitários Aqui com a gente Aí da universidade Estão com a gente Curtindo o príncipe E essa galera também Tem moral do príncipe Essa é pra vocês aqui Eu adoro esse retrô Ele é tudo de bom Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Ouro negro em um olhar Desperta em mim Uma emoção Onde você está? Não vou aguentar O trás dação Hoje eu vou sair Pra me divertir Dançar essa canção Com o meu amor Toca DJ Brás Detona pra valer Faz essa galera Delirar e enlouquecer Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração DJ Brás Desperta os desejos Toca pra mim Amiga Rosana com a gente Rosana também na área Paulão na área É do clube dos merengueiros Já já vou meter o merengue Pra galera aí Se de braço Desperta os desejos Toca pra mim Essa canção Príncipe Negro O que eu vi você Em sonho Em sonho Ontem eu te beijei Meu sonho Meu sonho é ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar Sem sonho, meu sonho E realizar Meu sonho, o sonho de viver com você Ser sempre real Nós estamos, sempre acordar Nós estamos, por ti eu vou Aos limites conquistar Pra viver só pra mim E vai pra cima, vai! Vão aos limites Vão aos limites Vão aos limites Isso é retro E quem conhece? E quem conhece essa aqui, ó! Igual esse som, melhor som não há Quem é, quem é? É príncipe negro, melhor som Você pode acreditar No som da galera que faz Você balançar Você se soltar Com um show que mexe com seu coração Com DJ Edilson DJ Edilson Do som da galera agitando É príncipe negro, melhor som Brincipe negro, melhor som Vem pra dançar Vem agitar Com um show que vai se torna Col circe veja com seu coração O som da galera, melhor som Não há que escutar Vem balançar É príncipe negro, melhor som Vai ser assim hoje no palácio Príncipe Negro, melhor som Príncipe Negro Redrom é a nova sensação do momento Príncipe Negro, melhor som 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 Você pediu Príncipe Negro, melhor som 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 Príncipe, melhor som Príncipe, melhor som Eu quero ser Príncipe, melhor som Eu viver em paz Agora Jário também Príncipe, melhor som 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 Príncipe, melhor som